Entendo o gol contra porque a bola ia na mão do goleiro e ele desviou e botou no campo. Imagens desagradáveis, nós todos entendemos que é um clima de tensão, mas a briga acontece na Arena Joinville. São cenas que nós todos lamentamos, torcedores organizados de Vasco e Atlético Paranaense. Não há policiamento, por sinal, nós tivemos muitos problemas antes do jogo e fora do estádio, na frente do hotel do Vasco. O jogo está parado por conta, o Paulo Baia está pedindo calma para os torcedores, o Cris também. E olha, só para completar essa informação importante, depois das confusões envolvendo torcedores organizados do Vasco na frente do hotel do Vasco, a polícia informou que nós não teríamos policiamento nas arquibancadas da Arena Joinville. Isso é algo privado. E pelo que nós vemos aí, não há mesmo interferência de policiamento. Observe, não temos nenhum policial na imagem, a informação se concretiza. E agora a torcida do Vasco está completamente aquada na H, são imagens lamentáveis. E ali, olha, essa imagem da grade, ela sempre nos remete a grandes catástrofes que aconteceram nos estados do mundo, especialmente de Heisel, na Bélgica, nos anos 80, numa final de Liga dos Campeões da Europa. Então, aí, nós temos que pedir mesmo um bom senso, pedir adeus a essa altura que essas pessoas tenham, são imagens deploráveis, tem um pouco de bom senso, meu Deus. Luiz, Luiz. Não há nenhum controle, não há policiamento. Os jogadores do Vasco estão saindo aqui do campo. Não há policiamento dentro do estádio. O clima é bastante tempo. Os jogadores do Vasco estão se retirando. Tem um torcedor dentro do gramado agora. Agora nós temos... Os jogadores do Vasco voltando para o banco a pedida aqui do técnico. Pessoal, agora nós temos o policiamento agora com tiros de bala de borracha. São agressões lamentáveis dos dois lados. São cenas de uma batalha campal que nós não gostaríamos de estar registrando num domingo de futebol. No domingo em que o esporte foi feito para nos divertir, para nos emocionar, mas jamais para nos tocar com cenas deploráveis como estas. E respeito às pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão, obviamente que nós temos nossas câmeras com capacidade de mostrar qualquer tipo de agressão que ocorra, mas são cenas tão violentas e nós temos no domingo à tarde salas tão repletas de famílias inteiras, de crianças, que nós estamos tentando, na medida do bom senso, mostrar as imagens que dêem a dimensão do que está acontecendo, mas que ao mesmo tempo não sejam fortes demais a ponto de causar um impacto emocional de cada um de nós. O jogo está parado, Arnaldo. O Vasco foi para o vestiário, os jogadores do Atlético, alguns estão no campo, mas o jogo está parado. O Roberto me impressiona é a falta de responsabilidade das autoridades que organizam esses jogos. Os jogos são decisivos, os nervos estão à flor da pele. Os torcedores estão nervosos e o policiamento é ineficaz. Não existe policiamento. Isso é um crime realizar um jogo numa praça de esporte dessa sem o policiamento. É o que está acontecendo. Por isso que o jogo está paralisado.